Se embaçar no mar comigo ou com os meus amigos Chicote estrala, quem bota a cara? Somos o certo e só pegamos quando temos motivo 10 horas da noite, a luzes da favela apaga Se embaçar no mar comigo ou com os meus amigos Chicote estrala, quem bota a cara? Somos o certo e só pegamos quando temos motivo 10 horas da noite, a luzes da favela apaga É de irmão pra irmão, compreende o proceder Seja qual for a situação, nós não temos o que temer Pro mar e tá donata mil, a chapa ficou quente É fogo no pavio, fundo brota novamente Jockey, clube e o samba, a quebrada tá nativa Salve, salve o meu povo, sou da esquina maldita Vagas conexão, os pega representam MC Primo Boladão, o dói bolado tá em cena E é só o cheiro Os tribolado chegou, vamos fumar a bampa que a quadrilha trincou É paz de esperança Oh pai, nos olhar e o seu povo é sofrido As velas tão acesa, lembrança dos amigos Eu não me lembro daquele sorriso mais Me viu crescer, eu sempre vi correndo atrás O sofrimento me trilhou por esse caminho Pelo menos não tô só, não me joguei nos espinhos É fé em Deus, paz, justiça e liberdade Que Deus proteja os mando que batalha Oh meu senhor, que os inimigos não me atingem Que não me arraste, não me fere, nem se crie Porque o barato tá louco, os falcão não se intimida Na madruga a bala voa, a caminhada é decisiva Os pura pra brindar a liberdade dos irmãos Tô firmo como uma rocha, caso haja traição O milho sendo desvendado, a micha tá caindo Pau é pau, pedra é pedra, homem é homem, não é menino Sem caô não tem mistério, respeite o cidadão Comunidade idolatrada garante a proteção A proteção de uns mano da favela Que faz de tudo pra botar a rode nela Falou demais, subestimou o crime amigo Que representa nos momentos mais difíceis Os tribolados chegou Vamos fumar a pompa que a quadrilha trincou É paz e esperança, oh pai, nos olhar E o seu povo é sofrido As velas tão acesas, lembrança dos amigos Eu não me lembro daquele sorriso mais Me viu crescer, eu sempre vi correndo atrás O sofrimento me trilhou pra esse caminho Pelo menos não tô só, não me joguei nos espinhos Os tribolados chegou Vamos fumar a pompa que a quadrilha trincou É paz e esperança, oh pai, nos olhar E o seu povo é sofrido As velas tão acesas, lembrança dos amigos Eu não me lembro daquele sorriso mais Eu não me lembro daquele sorriso mais Me viu crescer, eu sempre vi correndo atrás O sofrimento me trilhou pra esse caminho Pelo menos não tô só, não me joguei nos espinhos Os tribolados chegou Os tribolados chegou